Mais um vídeo no canal, espero que todos vocês estejam tranquilos, na paz, assim como nós estamos por aqui. E pra você que ainda não me conhece, eu me chamo José e moro atualmente aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, exatamente na cidade de San Diego. E hoje esse vídeo vai ser um vídeo muito especial, atendendo aí ao pedido de alguns seguidores da gente lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, eu já te convido também. Depois desse vídeo aqui, corre lá, segue a gente, dá uma força lá. A gente em breve vai estar postando bastante conteúdo também no Instagram. Dessa forma você vai ficar com informações tanto aqui no YouTube e também no Instagram, fechou? Então, sem mais delongas, vem com nós! E hoje eu quero compartilhar com vocês as possíveis perguntas feitas na entrevista do Visto Americano. Provavelmente, alguma dessas perguntas serão feitas para vocês. Então, preste bem atenção nesse vídeo, anota essas dicas, estuda e treina bastante antes da sua entrevista, beleza? Lembre-se, preencha a sua DS-160 com informações verdadeiras, porque o agente consular fará perguntas baseadas tudo no que você preencheu na sua DS-160. Então, muito cuidado na hora do preenchimento da sua DS-160. Eu aconselho você contratar um profissional para preencher esse documento, se caso você não tenha um inglês bom, para poder entender o que as perguntas são feitas ali naquele documento. E se caso você queira economizar esse dinheiro, você pode também encontrar conteúdos gratuitos aqui no YouTube, beleza? Tenho certeza que vai ter bastante conteúdo que vai ajudar você a preencher a DS-160. Eu, no caso, quando estava no Brasil, eu paguei uma pessoa especializada para preencher a DS-160 e o restante foi tudo através das pesquisas que eu fiz no YouTube. Mas e aí, Zé? Quais são as possíveis perguntas feitas na entrevista do Visto Americano? Muita calma nessa hora que o Zé vai te falar. E a primeira pergunta vai ser, qual será o seu destino? Para onde você está indo? O que você vai fazer nos Estados Unidos? Qual é a sua intenção e qual é o motivo da viagem? Também eles vão querer saber a sua idade. Eles também vão te perguntar se você estará indo viajar sozinho ou acompanhado e vão querer saber quem são as pessoas que estarão te acompanhando, no caso, se você for viajar com mais pessoas. Nesse caso, o agente consular poderá fazer perguntas para você referente ao seu acompanhante e até mesmo fazer perguntas diretas para ele. Agora, essa pergunta é a pergunta que tenho certeza que eles vão te fazer. Eles vão te perguntar quanto tempo você pretende estar nos Estados Unidos ou quantos dias e quando você retornará para o Brasil ou seu país de origem. Eles vão querer saber se você trabalha, qual é a sua profissão, qual é a sua renda mensal e, nesse caso, eles vão querer saber quanto de dinheiro você vai estar levando para os Estados Unidos durante essa viagem. E, baseado na sua renda mensal, ele já sabe se você é obrigatório pagar ou declarar o imposto de renda no Brasil ou não. Nesse caso, se ele ver que a sua renda ultrapassa o limite que é obrigatório, ele vai te solicitar a declaração de imposto de renda. Se caso ele ver que a sua renda não ultrapassa o permitido, ele nem vai te pedir a declaração de imposto de renda. Lembrando, pessoal, que o agente consular, ele mora no Brasil, ele é um americano, mas ele vive no Brasil e, com certeza, ele conhece as leis, todas as regras no Brasil. No meu caso, eles não solicitaram a minha declaração de imposto de renda porque eles viram que a minha renda mensal não ultrapassava o valor permitido que eu era obrigatório a declarar imposto de renda. Eu tive duas experiências como entrevista no consulado, a primeira como sponsor e a outra como titular do meu visto. Nenhuma das duas, eles solicitaram a minha declaração de imposto de renda. Pode ser que eles pedem para você mesmo, você não sendo obrigatório para fazer a declaração de imposto de renda. O ideal é você ter toda a documentação ali separada. Caso ele solicite qualquer documento, você já tenha ali em mãos para facilitar e não complicar a vida. Eles também vão te perguntar se você será responsável pelos gastos da viagem e pela permanência sua no país. Ou se você terá um sponsor ou um patrocinador que irá pagar pelas suas despesas e gastos aqui nos Estados Unidos. Nesse caso, ele vai pedir, vai te solicitar documentos dessa pessoa que comprova que ele tem a renda suficiente que arca com os seus gastos aqui no país. Outra possível pergunta será se você é casado, se você tem filho e quais os seus familiares que vão permanecer no Brasil para demonstrar quais os seus vínculos que permanecem no país. Uma pergunta referente ao seu vínculo no país. Quais são os seus bens materiais, tipo carro, casa própria? Isso vai demonstrar que você tendo bens materiais no Brasil, isso demonstra para eles que você vai retornar para o país. Você não vai abandonar e ficar de forma ilegal nos Estados Unidos. Faziada, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para ajudar o nosso canal a crescer e fortalecer. Dessa forma, o YouTube vai entender que nossos vídeos são bons e vai entregar para mais pessoas possíveis, assim como você que sonha um dia morar aqui nos Estados Unidos. Provavelmente, eles vão te perguntar se você conhece alguém que mora aqui nos Estados Unidos e se você tiver um parente próximo, eu aconselho vocês a falar a verdade que sim, que conheça, porque provavelmente eles já sabem que você tem um familiar, um parente que mora aqui no país. Caso seja um amigo ou conhecido, você pode falar que não conheça, porque provavelmente eles não têm acesso a essa informação. Pessoal, muito cuidado na hora de responder as perguntas. Eles podem te fazer a mesma pergunta duas vezes para ver se você está mentindo e você se contradiz. Então, se você sonha um dia morar aqui nos Estados Unidos, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo diferenciado que vai ajudar você que sonha um dia morar aqui nos Estados Unidos, com dicas e informações de forma gratuita, beleza? Então, não se esqueça de deixar seu like também e se possivelmente vocês puderem comentar aqui embaixo no comentário, comenta aí quando vai ser a sua entrevista ou quando você chega aqui na terra do Tio Sam, ou até mesmo você que já fez uma entrevista, está morando aqui e quer passar a sua experiência, que possa ajudar as outras pessoas que ainda vai fazer a entrevista e tenho certeza que dá aquele friozinho na barriga. Eu também já estive aí do outro lado, já participei de duas entrevistas no consulado, sei muito bem como é que é. Mas, galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!